A segunda edição do Festival Gastronômico de Pato Branco será realizada de 7 a 17 de novembro. O regulamento já está disponível no site da Prefeitura e as inscrições que abriram no dia 10 de outubro seguem até o dia 17, próxima segunda-feira. Uma proposta inovadora, categorização, avaliações prévias dos pratos que serão disponibilizados e reforçando a estratégia que deu certo em 2021. E fruto da evolução devido à missão técnica realizada recentemente em Gramado, no Rio Grande do Sul, com as possibilidades de tornar esse evento algo fixo no calendário de Pato Branco e também que se inclua no mapa turístico do Paraná e do Brasil. Este ano, o festival passou por reformulação. Entre as novidades apresentadas, número de vagas, 42 estabelecimentos comerciais poderão participar em 12 categorias. Risotos, massas, carnes, vegetariano, vegano, oriental, prato típico, pizzas, hambúrguer artesanal, cafeterias, temáticos, peixes, comidas de boteco. Procuramos trazer um formato diferente. Claro que isso, a base veio lá da nossa missão técnica em Gramado. Tivemos um intensivo com a pessoa que cuida do festival lá. Isso nos deu um pouco de segurança, pois ela está na vigésima edição do festival. Então, reformulamos, mas de uma maneira para proporcionar um festival com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais requintado. Houve também a delimitação de valores para os pratos ofertados. Nós formulamos quatro valores, de R$ 29,90 a R$ 59,90. R$ 29,00, R$ 39,90, R$ 49,90 e R$ 59,90. Você que tem o teu restaurante e gostaria de se inscrever, terá que se encaixar num desse valor. Uma opção bacana que temos, por exemplo, cafeteria. De repente, ela vai ter que criar um combo diferente, uma coisa legal, dentro de um valor que ela acha acessível. A inscrição custa R$ 500,00 e deve ser feita presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Prefeitura. Está publicado no site o regulamento e o edital de credenciamento. Vem com os documentos que lá é solicitados. A gente faz uma prévia aqui e a gente retorna assim que tiver todos os segmentos preenchidos.